Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos, estamos dando continuidade aí a nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes, aqui de Cuiabá, em Mato Grosso, e também aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, nossa aula hoje terá uma abordagem geopolítica e nós falaremos sobre a região separatista do Dombás, que fica localizada aí no leste da Ucrânia. Em 2014, houve o desfecho de uma revolução colorida que nós conhecemos como Euromaidan, na Ucrânia, onde houve a deposição do presidente Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia, tinha uma ligação mais próxima com a Rússia, e em seu lugar foi colocado aí o presidente Petro Poroshenko, que, por sua vez, tinha mais afinidades aí com a OTAN e o Ocidente. Bom, o problema é que na região do Dombás, onde existem duas províncias, né, chamadas de Donetsk e Luhansk, na população que existe lá, tem uma ligação muito próxima com a Rússia, inclusive em relações de parentescos, né, e essa entrada, né, essa virada do governo da Ucrânia em 2014, que antes era aliado da Rússia e depois passou a ser aliado da OTAN, causou ali uma onda de insatisfação, ali na região do Dombás, e eles iniciaram um movimento separatista. Desde então, uma guerra civil foi instalada naquela região. Não, isso culminou, gente, lá no dia 24 de fevereiro de 2022, no ano passado, quando a Rússia resolve invadir a região do Dombás, iniciando aí a guerra com a Ucrânia, que perdura até os dias de hoje e não tem data prevista para o seu desfecho. Bom, pessoal, o conteúdo que apresentaremos aqui nesta aula, né, para a gente compreender as questões geopolíticas do movimento separatista do Dombás, tem o objetivo de proporcionar a você que está nos assistindo ferramentas para compreensão de parte das forças em jogo nesta terrível guerra em andamento. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo, e se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações, e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância nesta plataforma. Bom, sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando início à nossa aula de hoje sobre o movimento separatista da região do Dombás. A região do Dombás, no leste ucraniano, possui uma área de aproximadamente 45 mil quilômetros quadrados e é considerado o coração industrial da Ucrânia, onde se localizam metalúrgicas, termoelétricas e empresas de exploração de carvão mineral. Essa região é habitada por diversas etnias, tais como russos, ucranianos, sérvios, búlgaros e também gregos, né, entre outros. No entanto, a maior parte dessa população possui vínculos culturais com os russos, compartilhando, inclusive, o próprio idioma. Na região do Dombás, o movimento separatista está ligado, em parte, à experiência social e cultural maturada durante a União Soviética, período em que muitos russos se estabeleciam nas diversas unidades da União e ali construíam seus modos de vida. Isso fica bem evidente quando se percebe que nessa região ainda existem organizações políticas que se identificam com o passado soviético, celebrando, inclusive, datas como o dia da vitória do Exército Vermelho contra o terceiro Reich. Por outro lado, temos que considerar que boa parte da região originária da ex-União Soviética possui um passado histórico comum nos processos de consolidação do Império Russo. Após o golpe de Estado de 2014, conhecido historicamente pelo termo Euromaidan, onde se estabeleceu um governo pró-OTAN na Ucrânia, a população dessa região passou a ser hostilizada por grupos nacionalistas ucranianos de tendências neonazistas, como, por exemplo, o Batalhão de Azov. Depois do Euromaidan, esses grupos nacionalistas iniciaram uma perseguição ao que eles caracterizam como minorias étnicas não-ucranianas dentro da Ucrânia, de origem judia, mongol e principalmente russa. A deposição do presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, não foi bem recebida na região do Dombás, cuja população passou a organizar um movimento de resistência com apoio do Kremlin contra o novo governo ucraniano Petro Poroshenko. Nitidamente, o Petro Poroshenko tem intenções de estabelecer relações com a OTAN e o Ocidente. Isso foi um problema naquela região, tá, pessoal? Após a destituição do presidente Viktor Yanukovych, foram estabelecidos os Acordos de Minsk. O Protocolo de Minsk I, assinado em 2014, foi um acordo entre Ucrânia, Rússia e as repúblicas populares de Donetsk e Lugransk, para por fim a guerra no leste ucraniano. Já o Protocolo de Minsk II, celebrado em 2015, entre Ucrânia, Rússia, França e Alemanha, buscava implementar um pacote de medidas de alívio à guerra civil ucraniana, que incluía o reconhecimento da autonomia da região do Dombás e ações por parte do governo de Kiev para controlar atos hostis à população local. As províncias de Luhansk e Donetsk, na região do Dombás, declararam sua independência como reflexo do regime que se instalou em Kiev e contra a repressão de seu povo, impondo a impossibilidade de que eles falassem seu idioma e também praticassem livremente sua cultura, seu modo de vida. Nos últimos oito anos, os ataques de Kiev à região do Dombás continuaram e cerca de 14 mil pessoas foram mortas. Somente entre os dias 18 e 20 de fevereiro, pouco antes da invasão da Rússia à Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, houve um total de 3.231 ataques àquela região, segundo o monitoramento de satélite da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE. O reconhecimento da independência das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, anunciado pelo presidente russo Vladimir Putin, e as acusações de que um genocídio estaria ocorrendo na região do Dombás, foram usados como justificativa para invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado. A decisão da Rússia enterrou o que restava dos acordos de Minsk, que segundo Vladimir Putin, na prática já não mais existiam. Pessoal, do meu ponto de vista, não há como reduzir as causas da guerra da Rússia contra a Ucrânia somente a questão da região separatista do Dombás. Para se ter uma visão de conjunto das forças geopolíticas em jogo, é necessária a análise das condicionantes econômicas, políticas e também ideológicas no cenário internacional. Pretendo falar sobre isso nos próximos vídeos. Olha, se você chegou até esse ponto desse vídeo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Você é muito importante para mim, pois ajuda no engajamento do meu canal e a difundir o meu trabalho. Se você gostou dos conteúdos aqui trabalhados hoje, eu peço que se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e, logicamente, deixando o seu like e fazendo comentários para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Pessoal, eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Um cordial abraço e até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau!